Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês a fazer algumas bandeiras nesse cubo aqui no 2x2 então eu já tenho alguns vídeos ensinando a fazer bandeira no 3x3 e neste eu vou ensinar a fazer nesse aqui primeiro vamos para a bandeira da argélia então da argélia você vai colocar aqui o verde aqui ó para sua frente verde e o vermelho em cima verde na frente vermelho em cima e o branco aqui na na esquerda então ó primeiro movimento você sobe atrás e traz em cima para cá ou gira no sentido horário volta aqui embaixo aqui em cima volta também e atrás aqui mais uma vez desce mais uma vez desce e agora embaixo você traz para cá ó e gira no sentido anti-horário e sobe atrás e embaixo você volta dá dois giros aqui ó e terá a bandeira da da argélia agora vamos para a bandeira de um país africano chamado benin então você vai deixar aqui ó o vermelho aqui para o verde aqui para sua frente e o vermelho em cima e o branco aqui na na esquerda então vamos lá ó direita então vamos lá para a bandeira da argélia então vamos lá para a bandeira da argélia e aqui em cima também gira no sentido anti-horário ou volta aqui em cima e atrás sentido horário ou sobe atrás e em cima também no sentido horário e quando você volta aqui e terá uma representação da bandeira de benin e agora vamos para a bandeira do chile a bandeira aqui do país aqui sul-americano então do chile aqui você vai deixar o vermelho aqui para sua frente e o azul em cima e o branco aqui na na direita então ó direita sentido horário atrás sentido anti-horário ou desce atrás volta aqui na direita outra vez atrás desce gira no sentido anti-horário em cima sentido horário traz para cá dá dois giros atrás e em cima sentido anti-horário e em cima sentido anti-horário e quando voltar e terá a bandeira do chile uma representação da da bandeira e vamos fazer agora da Guiné-Bissau é mais um país africano então você vai deixar aqui o vermelho aqui para sua frente e o azul em cima então vermelho azul em cima e o branco aqui na direita então ó são só cinco movimentos sobe na direita sobe na direita ou gira no sentido horário atrás sentido anti-horário ou desce atrás em cima também no sentido anti-horário ou volta aqui em cima sobe atrás mas em cima no sentido horário ou em cima no sentido horário ou gira para cá quando volta aqui você tem a bandeira da Guiné-Bissau vamos agora ver a bandeira de Madagascar então a bandeira de Madagascar para fazê-la você vai colocar aqui o branco aqui para sua frente e o azul em cima o laranja aqui na na esquerda então vamos lá dá dois giros aqui na direita desce embaixo e volta na direita e com esses três movimentos você terá a bandeira ou uma representação da bandeira de Madagascar pessoal agora vamos fazer a bandeira de Malta bandeira de Mônaco e a bandeira da Polônia são bandeiras bem bem parecidas então primeiro a de Malta você vai voltar aqui girou aqui então você tem a bandeira de Malta se você colocar assim você terá a bandeira da Polônia e se colocar assim como a gente terminou quando fez a bandeira de Malta terá a bandeira de Mônaco então são três bandeiras bem parecidas e bem simples de fazer só se eu voltar essa parte de baixo aqui e ir girando Malta Polônia e Mônaco então para encerrar vamos fazer aqui a bandeira do Panamá para encerrar essa parte para o vídeo não ficar muito longo depois a gente continua em outro vídeo então aqui você vai pegar coloca aqui o branco para a sua frente o branco para a sua frente então vai fazer assim o branco na frente o azul em cima então embaixo gira no sentido anti-horário sobe atrás volta aqui embaixo agora gira no sentido horário outra vez sobe atrás em cima no sentido anti-horário dá dois giros atrás e volta aqui em cima e aqui está a bandeira do Panamá ou uma representação da bandeira então pessoal hoje é só se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal e até o próximo padrão